Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre os últimos episódios de Agatha desde sempre então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa seu joinha nesse vídeo e não esquece de me seguir lá nas redes sociais porque tem vários vídeos de Agatha por lá também Agatha desde sempre chegou ao fim e talvez já esteja dividindo opiniões mas aqui do meu lado eu já considero uma das melhores séries da Marvel do ladinho de Wandavision confesso que não era uma série que eu tava com muitas expectativas quando ela foi anunciada porque eu não entendia muito bem qual era o propósito deles trazerem uma série sobre a Agatha sendo que ela serviu um propósito bem específico em Wandavision e eu acho que conforme o tempo ia passando e a gente ia tendo mais notícias, trailers, imagens enfim, até o momento que a gente começou a de fato assistir a série eu fui entendendo qual era o caminho que eles queriam seguir e eu acho que eles conseguiram contar uma história maravilhosa com começo, meio e fim que tem um propósito e que foi muito, muito bem feita e muito bem construída eu acho que ela não é perfeita eu acho que esse final ele deixa algumas coisas, algumas muitas coisas pra interpretação de cada um mas eu acho que de um jeito que talvez seja demais eles poderiam ter ido mais a fundo em alguns aspectos da história ao invés de deixar as coisas tão abertas pra interpretação mas eu entendo que também foi uma escolha principalmente porque, diferente do que eu imaginava quando eu comecei a assistir a Agatha desde sempre a jornada da Agatha Harkness não se encerrou nessa série eu acreditava que essa era uma série que viria pra abrir as portas pra outras coisas e a gente sabia que isso aconteceria principalmente pela presença do Billy Maximoff nessa série mas também pra contar a história da Agatha que eu sei que era uma personagem que cativou muita gente lá em Wandavision e que a Catherine Hunt entrega tanto toda vez que ela dá vida a essa personagem seja lá em Wandavision ou aqui em Agatha desde sempre ou em projetos que vão vir por aí então eu acho que eles tinham algumas escolhas pra serem feitas eu acho que algumas eu gosto e entendo e outras eu acho que poderiam ter sido feitas de uma outra maneira então agora a gente vai destrinchar um pouco esses dois últimos episódios de Agatha desde sempre o episódio 8 e o episódio 9 que foram ao ar ontem no Disney Plus obviamente esse vídeo vai ter spoilers então se você não quer levar spoiler e ainda não assistiu os episódios pausa o vídeo, vai lá assistir e depois você volta pra gente conversar primeiro de tudo vamos falar sobre o episódio 8 eu acho que o tempo inteiro que eu tava assistindo o episódio 8 ele tava entregando exatamente o que eu esperava que fosse ser entregue por ele né, ou por um desses dois episódios e eu acho que existe também uma certa frustração na audiência de o episódio 8 ter sido um episódio tão explosivo e cheio de momentos assim, né, que deixam a gente muito lá em cima, energia lá em cima e o episódio 9 ter tido alguns momentos desses mas ter sido muito mais um episódio de amarrar pontas soltas e de contar partes da história que ainda não tinham sido contadas porém eu entendo que isso é uma decisão criativa, né, da equipe de produção da série e eu entendo também que é um jeito de encerrar essa história contando exatamente o porquê ela existe, né então a gente tem uma grande reviravolta no final do episódio 8 e o episódio 9 ele vai pegar todas essas coisas que foram sendo colocadas ali pra gente desde o primeiro episódio e vai lentamente amarrar e costurar tudo isso em um episódio de quase 45 minutos então dá pra entender uma certa frustração dele não ter sido um episódio explosivo e etc mas eu acho que nesse formato de série aonde o final ele tem que ter cara de final porque a gente não sabe nem se essa série vai ter uma segunda temporada ou se a história da Agatha e do Billy vai continuar sendo contada em alguma outra história, né então eu sinto que as séries da Marvel elas funcionam nesse caso, né e em outros também, mas funcionam muito mais como minisséries, né como séries limitadas, então a gente tem WandaVision com 9 episódios e a gente tem uma continuação direta de WandaVision em Agatha desde sempre com 9 episódios mas que tem um outro foco, que muda a história mas que ainda assim é uma continuação daquilo que a gente descobriu ali e eu sinto que os próximos passos pro Billy e pra Agatha eles também estão em uma série limitada que tenha também esse foco seja ela a Vision Quest, seja ela uma série dos Jovens Vingadores, né seja uma série da Wanda, então eu acho que a gente tem várias possibilidades e eu acho que nesse momento pra Marvel Television, né como uma empresa que tem que pensar com mais cuidado nos próximos passos eu acho que isso é uma escolha inteligente porque aquela coisa de você só fazer a produção e produzir, produzir, produzir por produzir, porque você tem que produzir, você tem que entregar a gente entende que aquilo já não tava mais funcionando, né vide a quantidade de projetos que a Marvel foi colocando de pontas soltas que eles foram colocando e que acabaram sendo abandonados, deixados de lado, colocados em segundo plano o tempo inteiro, pra agora a gente tá com uma grade um pouco mais enxuta e um pouco mais independente em relação aos projetos então a gente tem projetos que tem pequenas conexões entre si mas que funcionam como um projeto independente e eu acho também que esse é um dos motivos pelos quais a Agatha desde sempre brilha muito obviamente tem personagens conhecidos, mas tem personagens novos obviamente tem conexões conhecidas, mas também vai trazer um lore próprio, novo que faz você se importar com aqueles personagens que tão ali naquela... naquele universo, né e que tão tendo a sua história sendo contada ali ao mesmo tempo que te remete a outros personagens e conecta ali algumas outras pontas então no oitavo episódio a gente tem um embate final eu acho que vale a pena a gente mencionar a Jen, né que era a bruxa do Coven que faltava ter ali a sua provação e aí a gente tem ela naquele momento descobrindo finalmente que a pessoa que tava bloqueando os poderes dela era a Agatha desde sempre ela faz ali o próprio, né, feitiço e ela quebra esse bloqueio e aí ela recupera os poderes e assim completa a sua missão ali no caminho isso é antes da gente descobrir que o caminho não é real, mas tudo bem a gente tem antes disso, né, uma conversa da Agatha e da Reel aonde a Reel fala que ela quer que a Agatha entregue o Billy pra ela porque o Billy é uma aberração e o Billy deveria ter morrido, mas ele não morreu e caso ele morra de novo, a alma dele vai só ressurgir, né, ressuscitar em um outro corpo então ele vai continuar pulando de corpo em corpo e isso acaba dificultando o trabalho da Reel então ela e a Agatha fazem um acordo onde a Agatha vai entregar o Billy, né, em troca a Reel vai deixar ela em paz e não vai estar presente no momento em que a Agatha morrer finalmente e aí a gente tem, e isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes em relação a essa personagem da Agatha é que é muito difícil de ler essa personagem, de entender quais são as motivações dessa personagem então mesmo nessa cena onde ela senta com o Billy e ela fala a gente vai encontrar o seu irmão e ela essencialmente ajuda e guia ele até ele conseguir pegar a alma do Tommy que tava perdida e vagando por aí e colocar num corpo, né, que está vazio que a gente entende que é o corpo do Tommy Shepard a gente sabe que a Agatha faz então esse esforço só que a gente não sabe qual é o objetivo dela ela realmente tá ajudando ele porque ela criou uma relação com ele ou porque de alguma forma isso vai acabar completando algum plano que ela tem ela consegue liberar o Billy do caminho também e eventualmente ela fica ali sozinha até que ela planta uma plantinha ali com, né, um pedaço de cabelo do Nick e aí ela consegue também cumprir o seu propósito ali no caminho então no final das contas todas as bruxas do Coven conseguem cumprir o propósito no caminho mesmo que o caminho não seja necessariamente real mas durante aquele período ele de fato foi real e eu acho que isso também é uma escolha interessante pra eles fazerem pra essa narrativa porque afinal de contas a gente sabe que a Agatha atravessou o caminho em algum momento mas existiam também algumas teorias, né, de que ela estivesse mentindo de que ela não tivesse de fato atravessado o caminho e isso se comprovou no final, né, desse episódio e aí a gente vai ter o grande embate final e eu acho que até durante esse embate entre a Agatha, Ryu e finalmente o surgimento do Icano com a roupa dele meu Deus do céu gente, sério, o Joe Locke nossa, que escolha acertada pra esse personagem meu Deus do céu ele tava belíssimo nesse episódio ele tava maravilhoso com a roupinha do Icano com os poderes do Icano voando e soltando poder e tal e aí ele dá o poder dele pra Agatha né, então eles se juntam ali pra conseguir lutar contra a Ryu e ele fala, não pegue tudo e ela fala, tá bom, eu não vou pegar só que o Icano é extremamente poderoso e a gente vai ver a Agatha puxando muito o poder dele e ainda assim ele mantendo ali uma parte desse poder e a gente vê ela também decidindo, né, parar de puxar o poder antes de matar ele então eu acho que, mais uma vez, a ambiguidade da Agatha tá em jogo aí, né porque a gente não entende exatamente qual é o lado de qual lado ela tá jogando, afinal de contas e até quando ela começa a falar com a Ryu e até quando ela e o Billy tem uma conversa sobre sobre, enfim, abrir mão das coisas, né e quem é que vai se entregar e ela fala, eu deveria ficar aqui você deveria se salvar e blá 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 enfim, rola uma grande confusão porém eu acho que tudo é extremamente calculado pela Agatha porque lá no começo do episódio ela faz esse acordo com a Ryu de que ela entregaria o Billy pra ela e ela diz que entregou, né e aí no final, quando o Billy fala não, eu que vou ficar aqui a Agatha fala, beleza, então você fica e aí rola esse momento dessa traição, né entre aspas, da Agatha entre a Agatha e o Billy em relação a Ryu e aí no final, a Agatha, né depois que o Billy conversa com ela telepaticamente a Agatha vai e aceita o beijo da morte nela mesma e aí a Agatha morre tudo isso, né, gera uma situação porque afinal de contas o Billy, sendo uma aberração ele é uma alma que não foi recolhida pela morte e aí a Agatha entrega, né é ela no lugar de da Ryu levar o próprio Billy então eu acho que a gente tem esse momento que é muito full circle que afinal de contas mesmo que o Billy seja extremamente poderoso a Agatha entende que mesmo os dois juntos não seriam capazes de derrotar a morte porque afinal de contas ela é a morte eu acho que existem muitas coisas que acontecem nesse episódio e que vão juntando e unindo isso e que mantém a Agatha como essa figura meio ambígua até o final, né afinal de contas ela tava fazendo as coisas por ela mesma ela tava fazendo as coisas pelos outros a gente entende que a Agatha depois, né vai dizer que ela não tem coragem ela não quer morrer porque ela não quer enfrentar, né encarar o Nicolas ela não quer encarar o próprio filho por conta de ter muita vergonha do que aconteceu, né e do que ela fez depois da morte dele e até então a gente ainda não sabe qual é a história, né e a gente vai descobrir isso no nono episódio a Agatha então meio que encontra uma forma dela conseguir ir pro além e não ter que encarar, né e nem lidar com o Nicolas ali e com, enfim os outros mortos porque no final das contas a Agatha volta como um fantasma que inclusive também é uma história que ela tem nos quadrinhos e ela como fantasma se torna mentora da Wanda aqui na série aparentemente ela vai se tornar mentora do Billy mas eu tô bastante curiosa pra saber como é que tudo isso vai acabar se conectando e aí no final desse episódio a gente tem a revelação de que o Billy criou o caminho quando ele chega no quarto dele na casa dos Kaplan ele percebe que todos os elementos do caminho, né e ele começa a ter essa conexão de falas que a Agatha tinha nossa, como isso é dramático nossa, é a sua cara esse caminho nossa, nananã porque desde o começo ela sabia que ele tinha criado o caminho como ela sabia disso? porque ela sabia que o caminho das bruxas não era real e que ela não tinha andado o caminho das bruxas afinal de contas e é isso que a gente vai descobrir no nono episódio mas eu acho que um ponto importante de destacar é que o fato do Billy ter criado o caminho não significa que aquele caminho não existiu então depois de tudo isso o Billy ainda vai questionar, né ele vai falar eu matei elas mas no final das contas eu acho que essa é uma leitura muito simples eu entendo que assim como a Wanda ele tende a ter essa simplificação de certas coisas por se sentir culpado e por ter uma certa aversão ali aos próprios poderes e não entender direito como ele pode controlar eles eu acho que todas as bruxas ali do Coven entram no caminho sabendo que elas buscam alguma coisa e estando dispostas a morrer pra conseguir aquilo que elas querem caso elas venham a morrer no caso então a gente tem pessoas que estão dispostas àquilo mas que apenas dentro daquele Coven juntas naquela circunstância conseguem de fato andar pelo caminho e no final das contas a gente entende que todas elas conseguiram o que elas realmente queriam mesmo que isso tenha causado a morte de três das seis pessoas que estavam no Coven então eu acho que o Billy acaba sendo muito duro com ele mesmo em certos aspectos mas ele foi a pessoa que criou esse caminho porque assim como a Wanda ele é uma pessoa que é extremamente poderosa e que querendo e desejando muito o que ele queria que era encontrar o irmão dele confeccionou o caminho a partir de todas as histórias e das coisas que ele acreditava serem reais e o caminho existiu exatamente pra que ele conseguisse chegar no ponto de trazer o irmão dele de volta e eu acho que de uma forma um pouco diferente mas ao mesmo tempo paralela ao que a Wanda fez em WandaVision onde ela criou uma realidade paralela onde ela tinha uma família e dois filhos que naquele momento não existiam mas que com o poder dela e a força da magia dela começam a existir a partir disso enfim então um grande encerramento de ciclo pra esse personagem e que acaba colocando ele ainda mais em paralelo com a Wanda por mais que ele tente rejeitar tudo isso e aí eu fiquei muito nervosa porque eu fiquei pensando que o último episódio já ia trazer ele procurando o Tommy de alguma forma eu não achava que nem o Tommy nem a Wanda apareceriam de fato no final da série mas eu achei que a gente teria esse direcionamento e de fato a gente tem porque então a gente vai descobrir que a Agatha voltou como um fantasma e ela vai agir como essa mentora pro Billy e dizer que eles vão então procurar o Tommy e aí a gente vai abrir esse espaço para a próxima aventura e os próximos passos da história do Billy e da Agatha em algum formato que a gente ainda não sabe exatamente como é mas que pode ter conexão com a série do Vision Quest e além disso a gente então tem a história da Agatha e a gente finalmente vai entender o que aconteceu com o Nicholas Scratch então primeiro o Nicholas é o filho da Agatha porque ele foi feito from scratch então ela explica isso ele foi feito sem magia no caso ele foi feito do nada mas ela disse que foi feito sem magia e quando ela está dando a luz a Rill aparece para levar ele e a Agatha faz uma barganha ali com ela e pede para ela não levar ele e a Rill fala que ela pode dar um pouco de tempo para ele mas ela não diz quanto tempo então a Agatha vive os próximos anos o tempo inteiro com medo de que o tempo esteja esgotando sem saber quando é esse tempo e eu acho que existem várias formas de interpretar então obviamente eu não acho que a minha forma vai ser a mais correta eu acho que cada vez que eu penso sobre esse final eu concluo coisas um pouco diferentes mas a gente tem então primeiro como a Agatha e a Rill se conheceram isso não fica claro na série e eu sei que é uma coisa que muita gente queria ter visto eu acho que é uma coisa que eles poderiam ter deixado mais claro porque também fica extremamente aberto a interpretação mas eu acredito que quando a Agatha absorve os poderes do primeiro coven dela quando ela descobre que essa é a forma que ela absorve os poderes e nesse momento ela se torna uma pessoa que se isola provavelmente isso tem a ver com o primeiro encontro dela com a morte não porque a morte foi buscar ela mas porque foi buscar o coven dela e talvez ali tenha se criado uma relação entre a Rill e a Agatha e essa relação tem altos e baixos o tempo inteiro mas ela tem um ponto implosão desse relacionamento quando a Rill aparece pra levar o Nick e ela abre uma exceção pra Agatha porque ela dá esse tempo que a Agatha não deveria ter até onde a gente entende baseado na interpretação da cena o Nicholas era um bebê que nasceria morto então a Rill já estava ali pra levar ele antes mesmo dele estar fora da barriga da Agatha a Rill faz não chega a ser um acordo ela abre mão de algo e ela fala eu posso te dar um pouco de tempo e a Agatha aceita mas não chega a ser um acordo se você fizer isso ou se você fizer aquilo mas eu acho que fica subentendido e talvez subentendido pra própria Agatha e talvez isso também remeta a uma fala da própria Rill no oitavo episódio quando ela fala que durante o caminho e com as mortes das bruxas a Agatha estava tentando distrair a Rill da existência do Billy e do jeito que ela fala leva a gente a entender que essa não foi a primeira vez que ela fez isso e que ela fez isso exatamente quando ela estava com o Nicholas então a gente vai ver que a Agatha passa seis anos com o filho dela ela sabe que ele não chega a ser uma aberração como o Billy é mas ela sabe que ele está indo contra as leis da natureza e talvez como uma tática de tentar enganar a Rill e de tentar fazer com que ela não perceba ou esqueça da existência dele a Agatha começa a matar Covens para que os corpos estejam lá e a Rill esteja ocupada recolhendo esses corpos e satisfeita recolhendo esses corpos para que ela não venha pegar o Nicholas eu acho que a série quer colocar ali uma certa ambiguidade nessa situação porque a personagem da Agatha ela é construída numa ambiguidade então a ambiguidade é a Agatha faz isso de matar esses Covens porque ela realmente acredita que é isso que está salvando o filho dela a gente acredita que sim mas ao mesmo tempo porque ela é uma pessoa sádica e ela é uma pessoa que tem uma sede de poder então a gente vê ali também alguns elementos que vão corroborando com isso mesmo quando o Nicholas fala para ela que ele não quer por que a gente faz isso e ela fala porque a gente tem que sobreviver mas eu acho que isso é a ambiguidade da Agatha de uma forma geral é ela acreditar que eles tem que sobreviver que ela tem que fazer isso para sobreviver e ela fazer isso também porque ela gosta e é uma forma dela se manter afastada das outras pessoas ela é uma pessoa que tem muita dificuldade de confiar nos outros e de criar relações e laços e a única pessoa que ela acaba criando esse laço é o Nicholas então eles juntos criam a música do caminho das bruxas e através dessa música que eles criam essa lenda do caminho das bruxas é criado e depois que o Nicholas se vai a Agatha ela usa essa música e essa lenda do caminho para continuar matando as bruxas e para continuar absorvendo os poderes dela e assim ela cria a lenda enorme do caminho de que ela já atravessou o caminho de que ela é a pessoa que sabe como fazer isso e a gente vê ela fazendo isso através dos anos porém voltando ali ela e o Nicholas então eles vivem essa vida eu acredito que a Agatha em certo ponto acreditava que ela matar outras bruxas iria proteger o Nicholas mas eu acho que no final das contas é um pouco das duas coisas eu acho que sim enquanto ela fazia isso a Ril acabava dando mais tempo mas eu acho que ela também não daria muito mais do que isso mesmo que eles tivessem matado uma bruxa nesse último dia que a gente vê o Nicholas ficando doente eu acho que a Ril ainda assim teria aparecido para levar ele porque o tempo dele tinha se esgotado de qualquer forma isso faz parte da grande traição e do porquê a Agatha tem esses sentimentos complexos em relação a própria Ril em relação ao Nicholas ele diz que ele não queria fazer isso que ele não entende porque eles ficam matando as bruxas e porque eles não podem na verdade conviver com elas e se juntar a elas para que eles todos possam sobreviver e depois que o Nicholas se vai a Agatha ela vira totalmente essa pessoa que mata sem remorso algum e vira essa grande bruxa do mal e ela fala que a verdade sobre a morte dele é muito pior os rumores são de que ela teria trocado o Darkhold pela vida do Nicholas inclusive a Jane fala isso na série só que eu acho que esse rumor ele ajuda a construir essa ideia de que a Agatha é uma bruxa extremamente poderosa e que as pessoas devem ter medo dela e a verdade é que ela é extremamente poderosa mas que independente da quantidade de poder que ela tinha não tinha nada que ela pudesse fazer para salvar o filho dela e é vergonhoso para ela ser visto como uma pessoa fraca ou uma pessoa vulnerável ou uma pessoa com sentimentos então eu acho que é por isso que ela prefere que a verdade não seja espalhada e sim esse rumor de que ela seria uma pessoa sem coração capaz de trocar o filho dela pelo poder infinito do Darkhold a gente também não tem uma resposta de como a Agatha conseguiu o Darkhold existe uma teoria de que ela teria pegado o Darkhold porque ela queria encontrar uma forma de trazer o Nicholas de volta e de salvar o filho dela e aí o Darkhold corrompe ela e aí a gente chega na Agatha que a gente conhece lá em WandaVision mas eu acho que como o capítulo da história da Agatha ainda não acabou e a Agatha agora é um fantasma e ela vai continuar participando da história eu acho que não contar exatamente a história dela com a Will totalmente e a história dela com o Darkhold é uma forma também de deixar algumas pontas soltas pra que sejam contadas em outro momento pra que a gente enfim chegue no fim da história da Agatha depois que ela virou um fantasma e provavelmente vai voltar a ser uma pessoa viva em algum momento porque afinal de contas é isso que acontece com ela nos quadrinhos também mas eu acredito que essa teoria de que ela foi atrás do Darkhold e ela foi matando pessoas enfim cometendo atrocidades exatamente porque ela queria encontrar uma coisa que fosse poderosa o suficiente porque ela achava que assim ela ia conseguir trazer o Nicolas de volta e aí o Darkhold corrompeu ela mais do que ela já era corrompida eu gosto dessa teoria mas obviamente ainda é só uma teoria e não foi confirmado e nem desconfirmado nesses dois últimos episódios da série eu acho que a série amarrou minimamente as pontas que eles precisavam amarrar entregou ali um final que eu acho que é satisfatório para a história que eles estavam dispostos a contar inclusive do próprio Billy fazendo ali uma lápide para as três pessoas que não sobreviveram ao caminho das bruxas e eu acho que mesmo que a gente tenha então descoberto que o caminho das bruxas que era cantado numa música e que era colocado ali pela Agatha não era um caminho de verdade a gente vê que o Billy tem um poder suficiente para construir esse caminho eu acho que isso ainda assim não significa que o caminho das bruxas não existe de forma alguma eu acho que só nesse momento a gente ainda está explorando um lugar muito superficial em relação a isso e em relação a própria bruxaria dentro do MCU eu estou muito curiosa para saber como é que eles vão seguir isso e se eventualmente a gente vai de fato ter um caminho das bruxas em muitos momentos das produções da Marvel a cena pós-creditos acabava sendo algo que tirava um pouco o foco das histórias eu gosto muito quando ela é usada de uma forma legal e inteligente mas isso nem sempre é o caso e eu acho que muitas vezes ela é colocada ali para abrir muitos caminhos e trazer mais pontas para coisas que ainda não foram resolvidas e eu acho que a própria série ela já faz isso dentro da própria história para não ter a necessidade de ter uma cena pós-créditos eu sinto que esse último episódio depois que a gente passa o flashback ele é uma grande cena pós-créditos porque afinal de contas traz várias pontas a Agatha Fantasma eles indo procurar o Tommy e outras coisas que a gente sabe que ficaram em aberto então eu não vejo uma necessidade para essa cena pós-créditos eu sei que tem muita gente que tinha expectativa que a Wanda apareceria no final mas eu acho que não faria sentido com a narrativa que foi contada aqui isso não significa que eu ache que a Wanda não vai voltar em algum momento eu acho que a Wanda vai e deve voltar sim em algum momento principalmente agora que a gente vai entrar de fato na jornada do Billy em busca do irmão dele e depois né na vida do Billy e do Tommy de uma forma geral mas eu acho que o momento não era agora e eu acho que guardar esse retorno é mais interessante do que colocar ele só pelo fanservice então no final das contas não teve cena pós-créditos mas eu passo um pano para isso eu acho que essa série se consolidou como uma das melhores da Marvel eu entendo que ela vai dividir opiniões porque ela tem muitas coisas que são abertas à interpretação eu acho que algumas coisas poderiam ter sido melhor amarradas principalmente nesse último episódio mas eu acho que eles se propuseram a contar a história da Agatha e eles contaram a história dela e ainda fizeram uma introdução um dos personagens mais importantes de uma nova fase da Marvel que é o Wickano e eu acho que eles fizeram isso de uma forma maravilhosa contando uma história linda que trouxe personagens maravilhosos que emocionou que deixou a gente animado que fez referência às bruxas que fez homenagem a bruxas famosas enfim eu acho que foi uma série com muitos 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 acertos com certeza uma das minhas séries favoritas da Marvel uma das minhas séries favoritas do ano e é o tipo de série que eu terminei de assistir e eu tenho vontade de começar a assistir de novo pra começar a conectar essas pontas ver detalhes que eu não tinha reparado antes enfim eu acho que é o tipo de série que quanto mais você assiste melhor ela fica e que com certeza vai criar um legado muito importante ali na série de televisão da Marvel assim como o Wandavision fez depois que ela terminou então é isso quero muito saber o que vocês acharam de Agatha desde sempre deixa aqui pra mim nos comentários não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente falar sobre outras séries outros filmes e muito mais coisas da Marvel que vão vir por aí e a gente se vê no próximo vídeo um beijo e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê